No universo do meu coração, onde você não existiu No vazio, na solidão, encontrei o que eu sempre quis As estrelas do meu céu, brilho que você não vê Num cometa sem início ao fim, liberdade que eu achei Com o universo do meu coração, tão grande sem sua premissão Eu danço nas galáxias, esqueço essa ilusão As luas que eu criei, sempre sem direção Descobri um novo, eu sem você na minha visão As constelações me abraçam e o espaço me sorri No universo do meu coração, achei paz dentro de mim O universo do meu coração, tão grande sem sua prisão Eu danço nas galáxias, esqueço essa ilusão Nas luas que eu criei Sem rumo, sem direção Descobri um novo eu, sem você na minha visão As constelações me abraçam e o espaço me sorri O universo do meu coração, tão grande sem sua prisão O universo do meu coração, tão grande sem sua prisão Eu danço nas galáxias, esqueço essa ilusão